Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, aproveito para dar uma saudação especial pela primeira intervenção neste plenário ao Sr. Ministro e à Sra. Secretária de Estado. E sobre a última intervenção, apenas tinha que referir uma coisa. Caro Deputado Heitor de Sousa, a democracia é onde as maiorias impõem a sua vontade e quando mandamos propostas fora de prazo não fica bem depois de culpar os outros por aquilo que não se fez. Sendo que na negociação deste novo quadro financeiro plurianual, este Governo beneficiou de condições únicas, beneficiou da conjuntura económica favorável dentro da União Europeia e do acordo com o PSD para reforçar a sua posição negocial. Infelizmente, o Governo não soube aproveitar essas circunstâncias únicas e, se cá dentro fazia voz grossa, infelizmente parece que hoje já nem isso faz, sobre as suas posições políticas de força na Europa, onde se fazia a verdadeira negociação, conformava-se lá com o que os parceiros lhe iam impondo. Esta é a realidade. Essa ausência de capacidade negocial, por muito que nos tentem convencer, do contrário, está bem patente na diminuição do pacote financeiro para Portugal naqueles que são algumas das suas áreas mais sensíveis. A questão incontornável dos fundos de coesão, fundamentais para países como o nosso e que viram o seu valor diminuído em 7% em contraponto com alguns países mais ricos, que viram o seu valor inexplicávelmente reforçado. Se adicionarmos o facto do critério de execução do atual quadro ser um critério aferidor para o próximo quadro, que nos apresenta fracos resultados ao nível da execução dos fundos, a posição de Portugal ainda vai ficar mais fragilizada, o que atrasa ainda mais apreensão ao PSD. Portugal deve continuar a defender as regiões ultraperiféricas, que justificam a existência de programas especiais, como é o caso do POSEI, fundamental para a economia das regiões autónomas da Madeira e dos Açores deve ser mantido e financeiramente reforçado. Também, fruto da nossa situação geostratégica, as políticas de cooperação entre Estados Membros são fundamentais para o desenvolvimento da cooperação transfronteiriça. Programas como o Interreg são instrumentos fundamentais para promover um desenvolvimento económico, social e territorial harmonioso à União, pois embora o seu orçamento seja exíguo, tem vindo a ser de grande importância e decisiva relevância no contexto de desenvolvimento regional, reforçando laços de vizinhança, motivando a realização de projetos conjuntos. Basta pensarmos nos casos das Eurocidades, TUI, Valença ou Monção e Pontevedra. Programa Interreg, em linha com o definido na Estratégia 2030, deverá continuar a ver as suas verbas reforçadas. Portugal, como país periférico que é, necessita de uma rede de transportes que lhe permita ser competitivo na mobilidade de pessoas e bens em relação aos restantes países. Para garantir essa mobilidade, é necessário que se aposte nessa necessidade para que sejam elegíveis os gastos como projeto de rede ferroviária e em nova infraestrutura ou na já existente. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, com o trabalho desta Comissão, o Governo tem ao seu dispor um instrumento valioso de trabalho, saiba aproveitá-lo. Esperemos que o faça. Muito obrigada. 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 Obrigada.